O que é a qualidade, a inovação e a internacionalização? Nós trabalhamos segundo três eixos estratégicos há cerca de 30 anos. A qualidade, a inovação e a internacionalização. E isto porque entendemos que primeiro tínhamos que ter a qualidade naquilo que fazemos, não é só na qualidade dos produtos que produzimos, mas também na qualidade das pessoas que recrutamos, na formação que lhes vamos estudando, procurando fazer tudo ao nível daquilo que melhor se faz internacionalmente. E esse é um pilar fundamental, talvez o primeiro pilar. Depois há a aposta na inovação, que nos tem permitido sair fora de portas. É isso que nos permite ser competitivos com grandes multinacionais. E, portanto, no fundo, a nossa estratégia hoje está muito fechada nisso. Nós sermos capazes de desenvolver medicamentos inovadores, que depois os possamos comercializar à escala internacional e, com aquilo que ganhamos disso, poder reinvestir no nosso processo de investigação e desenvolvimento. Investimos na expansão do que são os nossos laboratórios, o nosso centro de investigação e desenvolvimento, passando de 1.500 metros quadrados para até 3.700 metros quadrados, portanto, mais do que duplicando a nossa capacidade. No fundo, o que aprendemos também é mais do que duplicar o número de moléculas que nós estamos a trabalhar. Porque isso diminui o risco daquilo que nós estamos a fazer, mas, por outro lado, aumenta o número de moléculas que pode chegar ao mercado. Quando fazemos um investimento desse, estamos a passar a 15 ou 20 anos, porque, digamos, o tempo de desenvolvimento da molécula, se ela for sintetizada hoje, nós, provavelmente, só daqui a 10 ou 12 anos é que estamos a chegar ao mercado. E, portanto, este investimento é feito a pensar nesses próximos 15 ou 20 anos. São os nossos mercados mais estratégicos, os Estados Unidos, pela dimensão que têm. Isso é o maior mercado mundial e, portanto, para não ter os nossos produtos nos Estados Unidos, estamos a limitar logo em termos de potencial de forma muito significativa. A Europa é também muito estratégica para nós, porque na Europa já estamos a conseguir, com os nossos recursos, entrar em vários países, nomeadamente na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e em Itália, onde já temos filiais próprias, com gente nossa, que são eles que estão a comercializar já os nossos equipamentos. Esperamos continuar a expandir para outros mercados, ganhando essa dimensão, ter uma presença europeia mais completa.